Pessoal, beleza? Em questão da pescaria, galera, eu indo embora, chego aqui, meu amigo, seu Edmilson Ô, seu Edmilson, como é que o senhor tá, meu parceiro? Eu tô belezinha Hein, quando você chegou, eu tava aqui fazendo uns trabalhos, fazendo limpeza aqui na Bíblia do Rio, foi ou não foi? Verdade Isso que eu fiz errado, fazer limpeza Isso não é só pra nós, não, é pra todos que chegarem junto aqui E ver bonitinho desse tipo, igual, tá aí Isso que eu fizesse isso, mantinha sempre limpo Porque é muito feio, agora foi igualmente eu falei pra você E você não deixou mentir Eu tava pescando aqui, ó Eu falei pra você, Edmilson, essa pessoa, eu venho pescando, deixa esse sujeiro aí Outro pega, deixa a mesma coisinha Foi inclusive você pegou uma sacola ali, trouxe e guardou Você gostou da atitude minha? O certo é esse A atitude foi beleza E essa atitude vai servir pra todo mundo, não vai? Pra todos nós Pra todos nós, em nome de Jesus Em nome de Jesus Isso, isso é bom demais É isso que Deus quer Hein, se a gente manter um rio limpo desse aqui É, é, fala pro pessoal com a boca sua Qual cidade que nós tá? Urucuia Minas Gerais Minas Gerais Um rio lindo, maravilhoso, limpo Hoje tá ruim de peixe, mas aqui tem época que é bom de peixe, não tem? Muito bom de peixe Uma questão aqui também, Edmilson Eu não vou dar o desconto Vou dar o desconto Porque eu tô pescando do lado de um barulho É balsa É balsa passando Barulho e peixe não gosta de barulho, gosta? Peixe não gosta de barulho? Onde tem muito barulho e o peixe fica mais espantado, não fica? É, mas Igual A balsa é ali, né? O movimento é aqui É, então no caso aqui Eu aqui hoje não peguei Mas você acha que se eu tivesse feito uma serva Ou tivesse uma serva preparada mais pra longe Tinha a capacidade maior de eu ter aventurado uma pescadinha mais com sucesso, não tinha? Se eu não tinha pegado peixe Pois é, a serva tá sendo aí Sempre é mais longe mesmo Mas aqui não é de serva Aqui é caso você quer fazer um fritozinho do peixe Vem aqui, ó Você pode deixar quase a parada do fogo Que é peixinha Peixinha da rua Aqui, aqui Porque, pessoal O... O que o senhor Edmilson quis dizer aqui Foi o seguinte, galera O senhor Edmilson aqui O senhor Edmilson O que o senhor quis dizer é o seguinte Porque nós estamos aqui Fica mais e mais pra casa O pessoal vem nós aqui pegando o rio O senhor quis dizer o seguinte Que nós estamos aqui na beira do rio Mas a rua Tá hoje aqui Trinta metros, não é mais ou menos? Quarenta metros, né? Estamos quarenta metros Quarenta metros Onde lá Já tá passando o carro Esse barulhão aqui Então quer dizer que não tem chance Essa chance nossa de pegar um peixe Que é mais difícil Mas a gente vem aqui mais pra curtir Pra ver o lazer Ver o rio, né? Edmilson, muito obrigado, senhor Pela sua entrevista Certo Viu? E o senhor Eu vi você também Catando o lixinho Deixando a prainha sempre limpinha Não só aqui, mas Que essa atitude nossa aqui Sirva Pra todos os barranqueiros Pessoas que vêm explorar o peixe Do nosso rio Viu? Sem fazer vandalismo Sem fazer aquela pescaria predatória De pai arsada Que muitas vezes as pessoas Que tem condições de fazer Uma pescaria predatória Nem precisão do peixe Muita não tem Edmilson, sabe disso? Mas por covardia e pilantragem Aí que eu digo A polícia Tem que montar em cima É nessas horas Que eu queria ver o trabalho Da polícia Da florestal Em cima disso aí Pois é Que eu nunca vi Assim Tem que ser corrigido De todo mundo Por igual Pois é Concorda? Os pescadores aqui Eles já sabem Eles não pescam Os profissionais Não pescam Fora da data Que entra Se fecha a pesca Os de fora pesca Os de fora pesca Olha o que adianta pra nós Eu acho isso aí É Uma comparação Um Tá sem condições De comprar o peixe Às vezes tem pra vender Se você pegar 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 um manizinho Eu falo assim É um fito É uma brincadeirinha Né? Isso Não é coisa pra vender Não é pra alimentação Isso Igualmente hoje Eu vim aqui E não peguei nada E tô satisfeito Pois é De não ter pegado nada Isso aqui pra mim aqui é uma riqueza Porque eu sou nascido e criado em meio de Rio de São Francisco Você conhece São Francisco? Eu sou de lá E você é nascido aqui daqui? Não né? Eu sou natural do Brasil de Minas Não é o Brasil de Minas É o Brasil de Minas Perto do Jacu Do Morro É o Jacu Hoje é Luís Lândia Onde é o Jacu hoje? Não posso chamar o porra de Jacu Mas não É Luís Lândia É Luís Lândia É respeito do povo lá Você falou Jacu Não Falou pra você É brincadeira galera Ó parceiro Fica com Deus Abraço Isso aí Pessoal Finalizando o vídeo Eu vou explicar só uma coisa Esse incentivo aqui Que nós deixamos aqui Serve pra vocês Que vêm explorar o Rio Tá ouvindo? Pra vocês que vêm de longe Com maior palhaçada Com maior assim Malandragem aqui Pra nosso Rio Urucuia Explora o peixe Com óculos Com oxigênio atrás Pega os peixes aí escolhidos E isso é covardia A floresta tem que montar em cima de vocês aí Viu? Seus palhaços E outra Deixa o peixe realmente Pra as pessoas Que realmente Dependem do Rio Que é os barreirinhos Uma pessoa que nele aqui E outros demais Vocês não tem precisão disso não Vai no supermercado e compra Beleza? Ó Recado aí Pra PM da Florestal Tem uma visão Mais profunda Esse povo aí Que vem partindo Com os barcão aí Pra vir pra nosso Urucuia Observa Observa Se dentro do carro Não tem lá Que esse tanque de oxigênio Pra fazer a peça predatória Qualquer sinal que vocês veem Apreende o camarada Põe na cadeia Porque o pescador Tá reclamando Muita gente já me reclamou isso Tem pescador passando fome Que já pega o peixe O peixe tá acabando O nosso surubim Tá extinção Por quê? Por causa dessa pesca predatória Suas aí Fica ligado gente Seja besta não Não paga de burro Seja inteligente Deixa o homem desse aqui Passar precisão não Não só ele Mas muitas outras pessoas Dependem disso aí Depende ou depende? Depende Mas por causa da pesca predatória Vocês já pegam o peixe Não arranjam mais O surubim Foi proibido pescar Por causa deles Porque eles pegam com binóculo Eles pegam o peixe Eles pegam o peixe Escolhido Isso não pode acontecer Nesse Brasil nosso não gente Pensa um reforço aí Nosso governador Romeu Zema Pra reforçar a PM A Florestal Fica muito ocupado aí mesmo Só pra atender E dar multa Pecuarista Produtor rural Que tá produzindo feijão Fazendo desmatozinho ali Eles tá ensinando Pra desmatar Porque o satélite mostra Mas as brites Tá lá Os carros de pescador Passaram pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Ninguém tá vendo isso não Dá uma corrigida Nesses ranchos aí De pescaria Vê como é que tá a situação É isso que eu penso Em nome De um barranqueiro aqui Meu amigo Que depende do Rio Pra sobreviver Você não depende Pra sobreviver do Rio E fico fazendo essas palhas Sabe que vocês Tem condições financeiras Tem que ir pra cadeia Beleza? Tamo junto Abraço Tchau 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 Tchau